Onyx antes de ser pego pela justiça. No Brasil, fazer Caixa 2 é crime. Sabe o que vai acontecer? Pena de dois a cinco anos de reclusão. Portanto, daqui pra frente, chega. Não tem mais mimimi, não tem mais desculpinha. Onyx depois de ser descoberto. São coisas diferentes. O que aconteceu comigo foi registro contábil. Foi Caixa 2, que não tem nada a ver com corrupção. Culpado confesso de crime não merece o seu voto. Culpado confesso de crime.